Deus não rejeita oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve, precisando louve Tá sofrendo louve, não importa louve Seu louvor invade o céu Deus sai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Rega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando É que de vez em quando Ele fica em silêncio Mas lá no céu Ele está trabalhando Então basta somente esperar Pois se Ele prometeu Ele vai fazer Lá no céu Ele estendeu a sua mão E está dizendo que é tarde De vencer e vencer e vencer Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Teu louvor Teu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abriu as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Ega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Maravilhosa Lili Nunes aqui hoje No Sempre Melhor Obrigada Marcelo também Que voz, hein querida Glória a Deus Ó um gogó Abençoado Eu queria que você me contasse Um pouquinho aí Da tua carreira O que está acontecendo aí Nesses últimos dias Com a Lini A gente está aí Terminando o projeto Acabamos de lançar Um app E estamos já finalizando o outro Vamos começar a lançar agora Pela Sony Music Tenho o privilégio de estar aqui hoje Com o Marcelo Que me acompanha Coisa boa Meu assessor Birajara Que está ali também Nos prestigiando Prazer estar aqui com você Conhecendo você Conhecendo esse programa Estou aqui de olho Naquela sobremesa Esperando o momento Que eu poder ir ali E provar também Porque vocês fizeram uma festa aqui Né gente Coisa linda Parabéns pelo programa Deixa os seus contatos Pra gente Aline Por favor Já deixa o seu Instagram Telefone Pra quem quiser levar você Pra evento Igreja Enfim Ficar à vontade Você me acha no Instagram Arroba Cantora Aline Nunes Também vai me achar No Youtube Como Cantora Aline Nunes Facebook Cantora Aline Nunes E o telefone de contato Tá aqui ó No GC Dá uma pesquisadinha aí Já anota correndo Depois você fala Com o Birajara lá Leva a gente No seu evento Na sua igreja Vamos adorar a Deus Com muito louvor Com certeza Olha obrigada Mais uma vez Marcelo Voz linda também Já tá muito bem acompanhada Viu Aline Sucesso aí pra vocês Que Deus abençoe E canta mais uma música Pra gente Vamos sim Por favor Agora o Marcelo vai cantar Aline Nunes Aqui no Sempre Melhor Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me Senhor Usa-me Como um farol que brilha A noite como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto como Flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme A Tua palavra Enche-me E enche-me Até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Como um farol que brilha A noite como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Como um farol que brilha A noite como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrada Pai Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me 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 Usa-me